A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 4 versículos 14 a 22 Naquele tempo Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam e veio à cidade de Nazaré onde se tinha criado. Conforme seu costume entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro Jesus achou a passagem em que está escrito O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista. Para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes. Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Querido irmão, querida irmã, que bom saber que as pessoas ficavam dependuradas nas palavras de Jesus. Alegra-me muito quando eu vejo as pessoas que escutam o Evangelho e o acolhem num coração bom e puro e o acolhem com alegria. Faço festa quando as pessoas descobrem que o Evangelho de Jesus é realmente portador da libertação. Que o Espírito o ungiu. Que ele traz essa notícia do ano da graça do Senhor. Que ele tira os presos das suas prisões. Ele veio para salvar. É bom saber que nosso Senhor não deixa o mundo ficar do mesmo tamanho. Ao contrário, ele faz com que esse mundo seja melhor. Que ele se transforme. Que ele cresça. Nosso Senhor veio com esta mensagem e a realização da salvação, da libertação das pessoas. Viver a palavra no dia de hoje, significa alegrar-se com essa presença do Senhor. Não deixar que qualquer uma de suas palavras passe indiferente diante dos nossos ouvidos ou dos nossos olhos. É palavra de vida eterna. E aí Meus